Olá, meu irmão, olá, minha irmã. Saudações em Cristo a todos vocês participantes da nossa comunidade católica gerando vidas pelo YouTube. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Eu estou aqui para divulgar novas vagas de trabalho, então peço que você tenha muita, muita, muita atenção àquilo que eu estou falando. Não, você perde. O bom de passa e você perdeu, tá bom? Então, fique muito atento a tudo isso para que você tenha acesso a tudo aquilo que a gente quer transmitir. Em primeiro lugar, gente, nossa comunidade precisa muito da sua ajuda. Tem muita gente que está precisando da sua contribuição, da sua grandiosa contribuição. E uma grandiosa contribuição que, na verdade, é um pouquinho. E como seria? Seria através da nossa ação entre amigos que está bombando. Tem pouquíssimos números. Vale a pena participar, tá? Eu tive a oportunidade de estar na França, agora na segunda metade de junho desse ano, com tudo pago, tá? Porque eu não tenho dinheiro. Foi uma graça divina mesmo. Foi para fazer uma visita e, principalmente, também, para que eu pudesse descansar. Porque já há quase três ou quatro anos eu não tiro férias, por mais incrível que pareça. Quando a gente está desempregado, não são férias. Por mais incrível que pareça, não são férias. A gente se sente mais cansado ainda porque a gente vai batalhar pelo trabalho. Então, já mais ou menos esse tempo, eu não tirava férias sem me preocupar com muita coisa. E aconteceu que eu tive a oportunidade de visitar pontos históricos fascinantes de Paris. Um deles foi um dos pontos turísticos mais lindos da França, da qual eu trouxe uma medalha para o meu acervo pessoal e que eu estou disponibilizando para o Gerando Vidas. É essa belíssima imagem, essa belíssima medalha cuja foto vocês estão vendo aqui, que é a medalha da Catedral de Notre-Dame de Paris, Nossa Senhora de Paris. Notre-Dame significa Nossa Senhora, Notre-Dame de Paris, tá? É uma medalha belíssima, tá? É produzida pelo Centro de Monumentos Históricos de Paris, que cuida da conservação de todos os monumentos. Arco do Triunfo, Torre Eiffel e tantos outros. E a Catedral de Notre-Dame é uma delas, tá? Só a fachada, só olhar de fora, já dá um arrepio de tão imponente. É até difícil tirar uma foto, né? Você tem que ter uma câmera boa para você pegar de longe para tirar a foto e a foto sair pertinho. Porque é muito bonito. Dá vontade de tirar foto de cada detalhe. Não pudemos entrar na Catedral porque, por causa daquele incêndio que houve em 2019, boa parte da Catedral por dentro foi destruída. Ela que resistiu a tantas invasões, 800 anos de história. Mas por causa de uma falha elétrica pegou fogo. Embora os franceses também sejam muito cuidadosos nesse sentido, de eletricidade e tudo, mas ninguém está livre de uma falha elétrica dentro de casa, gente. Quanto mais numa Catedral Secular que não foi projetada propriamente para receber a luz elétrica, mas que foi adaptada com o tempo para isso. Tudo bem. A adaptação foi muito boa. Mas falhas elétricas existem. Picos de luz existem. E pode ter causado, foi o que pode ter causado, a falha elétrica na Catedral de Notre-Dame. Ela foi consumida pelo fogo por dentro. Só se salvou o altar central e o nicho de Nossa Senhora, se eu não estou enganado. Mas essa fachada belíssima e imponente mostra tanto o amor de Deus pela gente que é imensa, grandão, mas também o nosso amor por Deus que é capaz de fazer coisas grandiosas. Como esse monumento histórico da humanidade. Então, a fachada, vocês estão vendo aí na medalha, cunhada com todo carinho e com todo amor, e a parte de trás é a coisa mais linda. Olhem isso. É a figura da própria Notre-Dame de Paris. Nossa Senhora de Paris. Gente, é lindíssima. Na parte de fora, do sagrado, a gente chama o pátio da Basílica de Notre-Dame, de sagrado, né? Como as grandes basílicas geralmente têm. A Basílica de São Pedro, a São Paulo de Tramuro e Santa Maria Maior. Notre-Dame também tem. Então, no sagrado da Basílica de Notre-Dame, nós temos uma imagem de Nossa Senhora em cima de uma coluna. Tal e qual também dentro da catedral, mas está no lixo. Ou numa coluna também, não me lembro agora. Sei que ela resistiu ao fogo interno. E sei que essa aqui também está na parte de fora, que é toda branquinha, toda bonitinha, pintada de branco. Mas dizem que é tão linda quanto. Gente, foi uma experiência fascinante, eu digo para vocês. Foi fascinante. E agora, esse pedacinho de Paris, que fez parte da minha viagem, pode estar na sua casa. Pode estar com você. Abençoando a sua vida, seu projeto, e com a gratidão de toda uma comunidade, que a partir de então vai te incluir nas orações permanentes da comunidade. Tá? Tá, me interessei. Estou doido para ter esse pedacinho de Paris em casa. Tiago, como é que eu faço? Aqui, ó. Aqui embaixo, você tem as informações. Você vai fazer um pitch para gerandovidasrio.com conforme está escrito aqui embaixo. Tá? O valor dessa ação entre amigos, cada número custa cinco reais só. E são só quatrocentos números. Por isso que eu estou falando, gente. Tem pouquíssimos, pouquíssimos números. Por favor, corre. Não perde sua oportunidade. Tá, eu quero adquirir mais números. É só multiplicar. Tá? Ah, eu quero dez números, cinquenta reais. Eu quero sete números, trinta e cinco reais. Eu quero três números, quinze reais. E assim vai. Você vai fazer o pitch de acordo com a sua possibilidade e a quantas chances você quer concorrer. Certo? Então, você vai fazer o pitch para o gerandovidasrio.com Vai guardar o seu comprovante. E vai mandar esse comprovante para o WhatsApp que também está aqui embaixo. Amigo colaborador, ó. Dá uma olhada aí, ó. Envie pelo WhatsApp. 982459971. Tá? E aí, lá, o voluntário que estiver cuidando do WhatsApp, ele vai verificar a situação e vai te ajudar na escolha do número. Porque, às vezes, aquele número que você quer já está escolhido. Mas não se preocupa, não. Escolhe outro. Mesmo que não seja daqueles seus números preferidos, favoritos. Mas, às vezes, a bênção vem por aquele lado que a gente menos espera. E Deus vai te abençoar. Da mesma forma, eu peço a você. Se você não pode participar da ação entre amigos, mas tem um, dois reais que você pode doar com alegria, com generosidade, pode fazê-lo também pela mesma chave pitch. Não tem problema. Pelo contrário, vai ajudar você a participar da nossa comunidade Gerando Vidas. Seremos, para sempre, imensamente gratos pela sua ajuda. Tá bom? Dito isso, vamos às vagas. Mas, você já curtiu esse vídeo? Curte aí, gente, por favor. Se você curtiu esse vídeo, a gente vai saber quantas pessoas a gente está alcançando. Se você compartilhar esse vídeo com alguém que está precisando de trabalho, vai ser uma bênção na vida dessa pessoa. Essa pessoa vai conhecer a comunidade e vai passar a acompanhar também os nossos vídeos. Nós não somos uma agência de empregos. Somos uma comunidade que segue as doutrinas e as preceitas da Igreja Católica Apostólica Romana, fiel ao sucessor de Pedro, atualmente ao Papa Francisco. Mas, somos também, queremos ser uma ponte entre você e a empresa contratante. E por isso, nós precisamos da sua ajuda. Por isso essa ação entre amigos, por isso convidamos você a ser um amigo colaborador, por isso convidamos você a divulgar essa vaga. Porque aí você vai gerar vida no coração dessa pessoa. Quem sabe é o processo de mudança na vida dessa pessoa que você ama, que você quer ver bem, ou é o processo de mudança daquela pessoa que, de repente, você até não ama tanto. Mas Deus está vendo a intenção do seu coração e pode fazer com aquela multa de atitudes em relação a você ou a outras coisas ou a outras situações que a pessoa tenha na vida. fazer o bem sempre. Sempre. Em todo momento. Tá bom? Dito isso, vamos às vagas? Está todo mundo esperando, então vamos lá. Manipulador de alimentos para um mercado em São João de Meriti. Olha aí, ó. São João, tem uma oportunidade para vocês. Baixada Fluminense. São duas vagas para manipulador de alimentos em um mercado em São João de Meriti. É preciso ter o ensino médio completo e não precisa ter experiência anterior na função. Tá? Oportunidade para caixa em uma loja de roupas em Niterói. Alô, Niterói, região metropolitana! Do outro lado da Ponte Rio, Niterói. Do outro lado da Baía de Guanabara. Tem vaga para vocês aí. Caixa em uma loja de roupas é uma vaga. Precisa ter o ensino médio completo e precisa ter experiência anterior na função. Tá? Vaga para recepcionista em uma empresa de serviços também em Niterói. Uma vaga. Precisa ter o ensino médio completo, mas não precisa ter experiência anterior na função. Vaga para atendente de uma loja de cosméticos em Niterói. Então, duas vagas. É preciso ter o ensino médio completo e não precisa ter experiência anterior na função. vaga para assistente de SAC para uma empresa de varejo em Niterói. Uma vaga. Precisa ter o ensino médio completo e precisa ter experiência anterior na função. São essas as vagas desse vídeo. Caso você tenha se interessado, aqui embaixo tem um link para que você possa descrever as vagas, para que você possa se inscrever, desculpa, para as vagas que estão à disposição. Certo? Aqui, no link, você vai ser direcionado ao formulário de cadastro junto ao Gerando Vidas. A primeira pergunta do formulário é qual é o código da ação? O código da ação para essas vagas é muito fácil. 9, 1, 4, 7. 91, 47. 9, 1, 4, 7. Preencha todos os dados corretamente, com toda a verdade, todo o carinho, envia para a gente. Nossos voluntários de estitão de plantão vão verificar se você se encaixa dentro do perfil, do quantitativo de vagas e vão enviar para você o seu encaminhamento até as 10 horas da noite de hoje. Por isso, por favor, fique atento. Sua caixa de entrada, sua caixa de atualizações, sua caixa de spam. Muitas oportunidades a gente perde porque não olha direito o nosso e-mail. Então, olhamos todas essas caixas e vamos aguardar. Participe, não esqueça, da nossa ação entre amigos, da nossa medalha e seja amigo colaborador da nossa comunidade. Essas são as informações desse vídeo. Deus te abençoe muito e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.